Muito bom dia! Eu só queria mostrar mesmo o que? Meu brinco. Criado pela designer de joias Melinda. É? E aí ela me pediu pra não colocar nada nesse aqui. Que era pra ser só de um lado estiloso, segundo ela. Então só queria valorizar mesmo. Exclusivo. Meu brinco exclusivo de Melinda Joias. Pronto. Bom dia! Depois de uma orgia gastronômica de ontem... Estou já pronta, ó. Me sinto pronta. Porque foi puxado. Bastéis infinitos. Vou mostrar que dia mais maravilhoso, olha isso. Tá um dia tão, tão lindo, de céu azul, sem uma nuvem no céu. Gostoso. Que arranjo mais lindo que eu ganhei. Que lindo, meu amor, obrigada. Eu levanto pra você ver. Ó. Você vai levantar ele? Meu Deus! Pronto. Olha que arranjo mais lindo. Que presente maravilhoso. O papai queria mostrar uma coisa também, olha aqui. O que que é isso aqui? Meu anel! É, da Melinda Joias. Ah, meu Deus do céu. Enquanto eu estava escrevendo, meu marido falou uma coisa que eu faço questão de registrar. O que que você disse? Olha só, the best. E o coraçãozinho fica como, de ter acertado? Nossa, que delícia que tá esse. Viu? Esse tá mais molhadinho, ó. Eu gravei no Reels pra vocês. Eu vou postar. Bem gostoso. Stories, é só pra me exibir mesmo. Que eu gravei com a Bianca, com a Boca Rosa, pro meu canal. E ganhei um monte de presentes incríveis. Vou organizar agora aqui minha gavetinha. Mas queria dizer muito obrigada pra essa maravilhosa. Você arrasou, viu? Hoje, hoje a caidinha é aqui, ó. Um, dois, três, 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 quatro. Uma feijoadinha. E aí, filho? Ao som de você? Ó, ainda não servei meu prato. As crianças já estão papando. O que que é isso aqui, mãe? Bananinha. Bananinha mmanesa rolou também. O que mais importante eu esqueci de mostrar é a farofa. É uma paixão minha. Boa noite, todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí